Tempo 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 Com meus olhos Encharcados, me fiz derrubado Só pra não perder De assalto, desespero Me doou inteiro e eu te escolonei Tonto, devolei um pouco Pra saber que o sonho foi eu Fiquei Aventureiro, tanta saudade Tanta solidão Não faça pouco dos meus sentimentos Não toque pouco no meu coração Aventureiro, tanta saudade Tanta solidão Não faça pouco dos meus sentimentos Não toque pouco no meu coração Aventureiro, tanta saudade Tanta solidão Não faça pouco dos meus sentimentos Não toque pouco no meu coração Aventureiro, tanta saudade Tanta solidão Não faça pouco dos meus sentimentos Não toque pouco no meu coração Aventureiro, tanta saudade, tanta solidão Não faça fogo dos meus sentimentos Não toque fogo no meu coração Aventureiro, tanta saudade, tanta solidão Não faça fogo dos meus sentimentos Não toque fogo no meu coração Aventureiro, tanta saudade, tanta solidão